Fernanda, eu já compartilhei o vídeo, mas até agora não vi nenhum dinheiro. Se você ainda não achou esse dinheiro, presta muita atenção que eu vou te ensinar aonde ele fica e como você ganha ele. Então preste atenção. Primeira coisa, pra você ganhar, você vai clicar aqui nessa seta de compartilhar. Você vai compartilhar no aplicativo Verdinho e a pessoa precisa assistir esse vídeo até o final. Quando ela assiste, o dinheiro cai imediatamente na sua... Mas ele não cai em dinheiro, ele cai em Kawaii Golds. E pra você ver esse Kawaii Golds e converter ele pra dinheiro, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar na sua bolinha do Kawaii Golds, essa bolinha que fica girando, sabe? Você vai clicar em cima... Quando você clicar em cima dela, você vai apertar em cima de saldo. Depois de apertar em cima de saldo, você vai apertar em converter. Apertou em converter, você vai apertar novamente na palavra converter. Depois disso, você vai ver quanto você já ganhou por compartilhar lá na parte onde tá escrito saldo. Então corre logo lá na sua bolinha do Kawaii Bonus e vê se você ganhou. E não esquece, clica aqui nessa seta de compartilhar pra você ganhar até 20 mil Kawaii Golds. Que esse vídeo tá valendo também. E aí E aí Obrigado.